A região centro-oeste é formada por três estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais um distrito federal, onde se localiza Brasília, a capital do país e a cidade mais populosa da região. Seu povoamento é consequência dos fluxos migratórios que ocorreram primeiramente devido ao transporte de gado do sul e sudeste para as primeiras fazendas do centro-oeste, além da atuação dos bandeirantes paulistas. Nas últimas décadas, a região tem sido bastante atrativa para correntes migratórias, principalmente da região nordeste. Esse processo se intensificou na década de 1950 com a construção de Brasília. Mas o centro-oeste brasileiro tem absorvido fluxos migratórios de todo o Brasil. São pessoas de vários locais do país que migram para a região em busca de emprego e melhores condições de vida. O relevo do centro-oeste caracteriza-se por terrenos antigos e aplainados pela erosão, fato esse que desencadeou os chapadões na região. O clima é tropical semiúmido, o cerrado é a vegetação predominante. As principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e há também uma forte presença de indústrias. As manifestações culturais de maior destaque do centro-oeste são fogaréu, na cidade de Goiás, cavalhada, na cidade de Pirenópolis e o cururu, dança folclórica dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O turismo no centro-oeste é baseado nas belezas naturais da região. Destaca-se o Pantanal, que infelizmente está em chamas atualmente, a Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Emas, Bonito, Pirenópolis, Cidade de Goiás, além do Distrito Federal, com as imagens impressionantes da arquitetura de Oscar Niemeyer. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sarau virtual da região centro-oeste do Brasil. Aplausos